A revelação dos vencedores foi neste evento realizado na sede do Sistema das Organizações das Cooperativas do Paraná em Curitiba, com a presença de líderes de diversos setores, como o presidente do Sistema OCEPAR, José Roberto Riquem, e o vice-governador do Estado do Paraná, Darcipiana. O Prêmio OCEPAR de Jornalismo chegou na sua 16ª edição e premiou 14 trabalhos nas categorias Impresso Digital, Telejornalismo, Rádio Jornalismo, Mídia Corporativa, os três primeiros cada, e as categorias Prêmio Especial Crédito e Prêmio Especial Unimed. Nas 16 edições, já recebeu mais de 1.200 trabalhos jornalísticos falando sobre cooperativismo e premiou cerca de 400 profissionais envolvidos na produção dos trabalhos. O objetivo, quando foi criado há 20 anos, em 2004, esse prêmio, é valorizar o importante trabalho dos profissionais de imprensa. A gente sabe que ele é feito uma cobertura de vários temas, de várias ações que as cooperativas realizam de forma profissional, então era valorizar primeiramente o jornalista. E também divulgar as ações do cooperativismo para a sociedade, porque a gente vê que através do jornalismo você consegue educar para cooperar. Aqui do Sul-Oeste do Paraná, nesta edição, dois premiados. Jornalista Leandro Kizniarski, primeiro lugar na categoria Impresso Digital, com a matéria da base às decisões mulheres assumem protagonismo nas cooperativas da revista Gente do Sul, e a rádio Selinalta com a equipe Edson Onizer, Tiago Tessaro e Fabiano Marangon, com a série Relatos de Homens com Câncer de Mama. Não é a primeira vez que o jornalista Edson Onizer e a equipe vencem. Ao todo, são sete prêmios OCEPAR de jornalismo conquistados pela rádio Selinalta.